Confissões de um estadista A morte de Mufepinga Nelando Vítor A morte do camarada Mufepinga, depois do 27 de maio, é um dos muitos males que terei que carregar. Sei que nada justificou tal atitude por parte dos meus camaradas. O ativismo académico e radiofónico a que o camarada Mufepinga se dedicava apenas visava o despertar da consciência panafricanista, que se encontrava adormecida em Angola e em África. Após a retirada do colono, deixamos de ser ativos na luta pelos direitos sociais e económicos e passamos nós mesmos a vestir a pele de lobos, a mesma que os colonos vestiam para nos escravizar. Para nós, enquanto partido, o ativismo do camarada Mufepinga representava um despertar e uma ameaça para o nosso sistema de governação. Representava o renascer de uma nova sombra igual a que o camarada Jonas Savimbi representou, as pessoas como ele. No período logo a seguir ao pós-guerra, deviam ser neutralizadas pela via de soborno e, quando assim não acontecia, deviam ser eliminadas definitivamente da nossa sociedade, para que não arrastasse mais seguidores e não representassem uma ameaça. Para a nossa governação. Regra geral. A nossa Polícia de Intervenção Rápida tem uma unidade especial para tratar destes casos. Não têm rostos nem uniformes. Dedicam-se a eliminar à bala todos os que representam uma ameaça e afronta ao nosso sistema de governação. Mas a morte do camarada Mufepinga reacendeu a chama do 27 de maio. Foi assim que se tomou a decisão de encontrarmos outras formas para se eliminar qualquer tipo de radicalismo que viesse. Surgir e perigasse a paz fictícia alcançada, só por isso o camarada. Rafael Marques e os rapazes do processo 15 mais 2 não foram eliminados. Pois não se queria aumentar as chamas do 27 de maio como quando foi eliminado o camarada Mufepinga. Passou-se a usar prisões arbitrárias, uma vez que tínhamos o domínio do sistema judicial, particularmente os juízes presidentes que eram escolhidos para que estivessem sob o nosso domínio e repelissem qualquer magistrado inferior que não cumprisse as ordens recebidas. As prisões arbitrárias passaram a ser uma nova forma de atuação em caso de uma possível ameaça. Assim não reacendíamos o fantasma do passado que nos perseguia como o que aconteceu com o 27 de maio.